Música Olá pessoal, meu nome é Manoela. E eu Luiz. E nós viemos ensinar como construir uma bancada hidropônica. Para montar uma bancada hidropônica você vai precisar de... Um metro de cano de PVC 25 milímetros. Uma barra de cano de esgoto PVC 75 milímetros com 6 metros, cortada em 4 partes iguais. Seis joelhos de PVC. Oito tampões de PVC 75 milímetros. Um metro de mangueira de jardim. Uma bomba de aquário. Um temporizador para a bomba. Um cavalete de madeira. Oito abraçadeiras para prender os canos no cavalete. Para a construção da bancada precisa a presença de um adulto. É importante que o cavalete seja inclinado em 45 graus. Tanto o temporizador como a bomba devem estar ligados à corrente elétrica para que a água seja impulsionada para o primeiro perfil e possa, com a ajuda da gravidade, descer pela bancada. O temporizador deve estar ligado durante o dia de 15 em 15 minutos e durante a noite de 2 em 2 horas, formando assim um filme de nutrientes. Para que as plantas cresçam, é necessário botar os macro e micronutrientes que são encontrados em qualquer loja de produtos hidropônicos. E é assim que a nossa bancada hidropônica fica depois da construção. As plantas são colocadas em orifícios para crescer. Também as plantas hidropônicas crescem bem mais rápido do que na Terra. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E também espero que construam sua própria bancada hidropônica em casa. E também espero que tenham gostado.